Boa noite a todos. Eu gostaria de começar a palestra agradecendo a Raquel, que realmente o que ela fala, ela cumpre. Então eu tive uma experiência com ela, que como ela promete, ela nos leva na mão a nossa primeira cabine. Isso é muito importante para quem está querendo entrar nessa área. Então há que reconhecer esse mérito e esse esforço dela de realmente abrir a interpretação como uma profissão que todos com muito esforço possam participar. Então agradecer imensamente a Raquel e ao Jordi, que está sempre nos ajudando nesse trabalho, e a vocês por terem entrado tão cedo aqui nessa palestra de hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os motores do renascimento italiano. Vou tentar ser breve, que eu gosto de falar às vezes sobre alguns temas. Então às vezes eu me empolgo, vou tentar controlar aqui o horário. Qual coisa você vai me avisando, Jordi, de quando eu precisar. E terminando, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os motores. E quando a gente fala de motor, motor quer dizer algo que coloca em movimento. O motor de um carro coloca um carro em movimento. Então a gente vai falar um pouco de motores, o que motiva, o que coloca em movimento um renascimento. E a gente vai falar sobre aspectos que colocam em movimento qualquer renascimento. Porém, para pegar um fato histórico específico, para não ser mais fácil de exemplificar e perceber os motores, a gente vai pegar o renascimento italiano. Porém, o que a gente vai tentar buscar é que ao longo da história, esses motores de renascimento são muito similares ao longo de toda a história, em diferentes civilizações, em diferentes aspectos humanos. Então hoje a gente vai tentar usar o renascimento italiano para exemplificar esses motores que levam a qualquer tipo de renascimento. Então eu trouxe aqui algumas imagens, que quando a gente fala de renascimento italiano, a gente já pensa em algumas imagens muito características. Então eu trouxe aqui a Escola de Atenas, Rafael Sanzi. A gente pensa em renascimento, já vem essa imagem à nossa cabeça. Depois a gente olha ali, nascimento de Vênus, de Botticelli. Falou em renascimento, já vem essas imagens na nossa cabeça. E vem muitas obras de arte na nossa cabeça. Falou em renascimento, a gente já pensa em um da vinte, com a famosa Mona Lisa. Falou em renascimento, a gente já pensa em uma escultura de Michelangelo. Falou em renascimento, a gente já pensa em uma catedral, que hoje é conhecida como Santa Maria de Fiore, mas a gente pensa já em uma construção de uma igreja gigantesca. Porém a minha pergunta, que fica, será que o renascimento italiano que a gente está estudando foi apenas um movimento artístico? E daí a gente começa a se perguntar, como a gente vai trazer um aspecto um pouco filosófico do renascimento, não vou trazer um aspecto muito histórico, vai ser um aspecto bem filosófico, porque a filosofia é aquilo que nos leva a fazer perguntas. E não só fazer perguntas, mas especialmente encontrar respostas. Porque se a filosofia é busca de sabedoria, busca de conhecimento, se eu faço pergunta, mas não encontro respostas, eu não estou ainda fazendo as perguntas adequadas. Então a gente vai trazer algumas perguntas aqui para tentar nos ajudar a compreender um pouco do renascimento e, quiçá, possamos juntos encontrar algumas respostas. Cada um vai encontrar respostas dentro de si, porque essa é a verdadeira resposta da filosofia, cada um vai ter que saber encontrar as suas próprias respostas. Então as perguntas que eu trago sobre esse renascimento, será que a arte, que a gente fala em renascimento, pensa em todas essas obras de arte, será que a arte surgiu do nada? Será que o renascimento foi isso? Só um monte de artistas pintando vários quadros, construindo várias esculturas? E daí se a gente pensa um pouco da história, de onde vem o renascimento, o que existia antes do renascimento? Uma Idade Média. Então será que no meio de uma Idade Média, do nada, alguns seres humanos começaram a fazer pinturas e esculturas maravilhosas que impactam a gente até hoje, 500 anos depois, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma escola? Outras perguntas que a gente se faz também, quando vê o renascimento como um movimento artístico, o que eles buscavam com essas obras de arte? E se a gente for um pouquinho antes buscar a origem, a causa, o que movimentava esses seres humanos? E são essas perguntas que a gente vai buscar responder um pouco nessa palestra de hoje. Então a gente vai fazer um pequeno passeio pela história, vou fazer um brevíssimo passeio, para a gente ir buscando essas ideias que vão respondendo paulatinamente essas perguntas. porque o movimento renascentista não pode ser só artístico, porque o renascimento, a gente vai ver durante essa exposição, mudou toda uma forma do ser humano ver a vida, mudou toda a forma como o ser humano vê o mundo, a natureza, vê a si mesmo, mudou a forma de pensar, e a gente vê que o renascimento também não promoveu só a arte, promoveu a ciência, promoveu a política, a política como uma forma de organizar os grupos humanos, melhorar a convivência entre as pessoas. Então a gente vai ver que o renascimento não vai ser só um renascimento artístico, e é isso que eu vou querer trazer para vocês nessa breve exposição. E a gente vai buscar o que movimentou esse renascimento, que a gente vai ver aos poucos que não foi só um movimento artístico. Quando a gente fala de renascimento, a gente também vai ter que se perguntar, vai renascer o quê? Vai renascer a cultura. Quando a gente for ver ali um pouco da história, a cultura já estava com pouca diversidade, a gente vai falar um pouco sobre essa cultura. Mas o que um renascimento faz na renascer? A cultura. Porém, a gente se pergunta o que é cultura. Porque a gente pensa em cultura apenas como obras de arte. A gente pensa em cultura. Ah, na minha cidade tem muita cultura, porque tem teatro, porque tem shows, porque tem uma orquestra sinfônica, tem museu. Será que a cultura são só obras de arte? Ou será que as obras de arte são reflexos já dessa cultura? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a cultura, porque isso é uma das essências de um renascimento. Cultura. Trouxe uma imagem aí de uma cultura, uma agricultura. A cultura de agro, de algumas plantas. Então, a cultura é um cultivo. É um cultivo de algo. Então, a agricultura é o cultivo de plantas. Psicultura é o cultivo de peixes. Mas, o que é cultura humana? O que nós cultivamos? O que é próprio do ser humano? Então, a cultura humana vai cultivar ideias, porque as ideias são próprias do ser humano. Os animais não têm ideias. As plantas não têm ideias. Quem tem ideias são os seres humanos. E é isso que a gente vai cultivar quando estamos cultivando uma cultura humana. E a cultura, então, por ser um sistema de ideias, que vão servir para quê? Para que serve esse sistema de ideias? Para que a gente tem ideias? Para a gente lidar com as nossas questões cotidianas. Então, a cultura vai ser esse sistema de ideias para a gente resolver todas as problemáticas da vida, enfrentar todos os desafios que nós enfrentamos cotidianamente. Por exemplo, numa empresa, a gente sempre que entra numa empresa, tem lá a cultura da empresa. O que é cultura de uma empresa? É como aquela empresa resolve as suas questões. Essa empresa aqui resolve as questões dela dessa forma. E você vai se ambientando aquela cultura. Vai se endoculturizando para poder resolver as questões da empresa como as pessoas lá costumam resolver. É da cultura de um país, de um povo, ver a vida dessa forma, viver a vida dessa forma. Então, a cultura vai ser esse sistema de ideias de como as pessoas vão se relacionando e juntas, coletivamente, vão solucionando os problemas próprios dos seres humanos. E essa cultura, ela vai vir de experiências passadas. A gente não cria uma cultura do nada. A gente cria uma cultura baseada em experiências que a gente já teve, que esse grupo humano já teve. Mas necessidades do momento presente. Se essa cultura, se esse monte de experiência que a gente vai recolhendo não resolve as necessidades do presente, ela já não serve mais. Então, a gente tem que movimentar um pouco essa cultura. E se a gente tem, por exemplo, vou usar essa imagem de uma cultura, um cultivo de milho, eu acho que está aí. Vamos falar de batatas. Eu adoro falar de batatas. Então, a gente tem uma cultura só de batatas. No início, as batatinhas vão pegar, né? Uma boa. Daí, no ano seguinte, eu planto batata de novo. E no ano seguinte, eu planto batata de novo. E no ano seguinte, batata. E no ano seguinte, batata. Depois de alguns anos, só plantando batata, o que vai acontecer com o solo? O solo vai ficar pobre. O solo já não vai mais conseguir cultivar batatas. Então, quem trabalha no campo sabe que você tem que fazer uma rotação, né? Você planta batata, no ano seguinte, planta arroz. Depois, você planta feijão. Depois, você volta para a batata. Você vai movimentando aquele solo com diversas sementes. Com diversas plantas. E essa diversidade vai tornando o solo rico. Agora, se a gente for falar de cultura humana, cujas sementes são as ideias. Se eu sempre coloco as mesmas ideias, as mesmas ideias, as mesmas ideias, eu tenho pouca diversidade. O solo vai começar a ficar infértil. Se eu não me abro para novas ideias, a minha mente vai ficando pouco fértil. A minha mente vai ficando pouco rica. Vai ficando enrijecida. E se várias pessoas vão ter sempre só as mesmas ideias, a gente tem pouca diversidade cultural. Então, o solo vai morrendo. A cultura vai morrendo. Por isso que um dos papéis das escolas de filosofia, ao longo de toda a história, foi disseminar ideias. Foi fazer com que os seres humanos pudessem aprender a se abrir a novas ideias. Que eu possa ouvir as ideias dos demais. Que novas ideias vão movimentar o solo da minha mente. E aí eu vou ter um ambiente rico em que tudo que eu plantar vai poder crescer. E a gente vai tendo uma colheita mais saudável, mais natural. É por isso que a filosofia, ao longo de toda a história, foi buscar esse conhecimento através de um diálogo entre as pessoas, entre trocas de ideias. Porque isso dá uma diversidade cultural. E, bom, para a gente agora, entendendo o que é cultura, a gente vai poder falar um pouco sobre a história, como culminou no Renascimento. Antes do Renascimento, a gente estava vivendo uma Idade Média. A gente, porque é a humanidade, nós fazemos parte da humanidade, então todos nós estávamos vivendo uma Idade Média antes do Renascimento. E como que começa a Idade Média? Lá no século VI, mais ou menos, um imperador mandou fechar, um imperador romano, justiniano, mandou fechar todas as escolas de filosofia. Quando fecham as escolas de filosofia, lá no século VI, para essa diversidade cultural, para a disseminação de ideias, o cultivo de diferentes ideias. E, nessa entrada da Idade Média, o ser humano, ao invés de ver as questões da vida, solucionar seus problemas através de diferentes ideias, ideias filosóficas, políticas, artísticas, científicas, religiosas, o ser humano começa a ver, por uma questão histórica, toda a sua vida e toda a solução dos seus problemas através apenas de uma perspectiva, perspectiva religiosa. Essa Idade Média, que a gente está falando da Idade Média, agora, europeia, do século V, 2015, mais ou menos. O que acontece quando a gente coloca só um cultivo, só uma ideia religiosa para resolver todos os problemas da vida? Essa cultura não é má, de forma alguma. só que depois de mil anos, só com as mesmas sementes, com as mesmas ideias, só com uma perspectiva religiosa da vida, do cosmos, do ser humano. Essa cultura já não atende mais as necessidades do momento. Como a gente falou das batatinhas lá atrás, imagina, eles ficaram mil anos plantando batatas, mil anos, com uma perspectiva apenas religiosa da vida. Então, faltavam outras perspectivas, outras ideias, outras sementes para que o ser humano pudesse resolver as suas questões, os seus desafios cotidianos. Porque a vida vai mudando, a vida vai nos pedindo cotidianamente novas soluções para antigos problemas. Então, a Idade Média se caracteriza por esse momento em que a cultura já não era com uma diversidade cultural, já não era natural, já não era tão diversa. Essa Idade Média vai se caracterizar por essa forma muito limitada de ver as coisas. E durante muitos anos, o ser humano continuou buscando respostas, por mais que o ambiente cultural fosse apenas religioso, o ser humano sempre buscou respostas. Vamos ver, ao longo de toda a Idade Média, várias tentativas de renascimento, que não deram certo por várias questões, mas o ser humano sempre esteve lá procurando. até que no século 15, 1400 e pouco, a gente consegue, nós seres humanos, conseguimos dar nascimento, um novo renascimento a uma nova cultura. E, então, esse berço desse nascimento, desse novo nascimento da cultura foi em Florença, na Itália. e a gente vai ver o que motivou, como que esse renascimento consegue surgir exatamente aí, por que Florença? eu não vou poder falar de muitos aspectos históricos pela questão do tempo, tá? Mas, eu vou falar de alguns personagens centrais só, porém, nesse momento histórico, ali, 1300 e pouco, 1400 e pouco, várias revoluções tecnológicas já estavam acontecendo, que foram mudando o cotidiano das cidades, então, era iminente a necessidade de um nascimento cultural que pudesse abarcar com essas novas necessidades humanas. E, então, vão vir esses três personagens importantíssimos para a nossa história, porque eles deram origem a esse renascimento italiano que impactam nossos dias até hoje. Então, o Jorge Gemissus Pletton era um filósofo grego, ele morava em Mistra, e tinha uma escola de filosofia lá na Grécia, nessa cidade de Mistra. E Gemissus Pletton, ele era apaixonado por Platão, por isso seu codinome Pletton, ele tinha uma escola de filosofia em que buscava a síntese do Oriente com o Ocidente, essa síntese de pegar todo o conhecimento da humanidade tanto oriental quanto ocidental e poder trazer para o momento atual dele, que é isso que uma escola de filosofia faz. E Gemissus Pletton era conselheiro do Imperador Bizantino e num dos concílios da igreja, esse Imperador Bizantino foi para a Itália para poder se reunir com os governantes e com a própria igreja italiana. e Pletton enfim, por várias questões mudaram o concílio que a Serenferrara foi para Florença, Pletton foi parar em Florença num concílio em Florença. E lá Pletton que foi junto com o Imperador começou a difundir um pouco a sua ideia de filosofia, a sua ideia de que bom, precisamos sintetizar, reunir, reintegrar Oriente e Ocidente ou numa perspectiva humana o lado direito do lado esquerdo do cérebro. E se a gente pensa só racional não dá, se a gente fica só na criatividade não dá, a gente tem que unir as nossas potencialidades. Então, Jair Místus Pletton fazia isso a nível de humanidade unindo os hemisférios orientais e ocidentais do planeta. E ele começou a difundir isso, a falar para as pessoas sobre isso, até que ele conhece Cosme de Médici que era um governante da cidade de Florença que encontrou algo para qual dedicar a sua vida. Jair Místus Pletton chega em Florença em 1437 e dois anos depois, 1439, Cosme de Médici já tinha 45 copistas trabalhando. Copistas eram pessoas que copiavam, porque não existia imprensa na época. Ter um livro era algo muito difícil, como é que a gente vai fazer com que o conhecimento chegue às pessoas? então Cosme de Médici começou a reunir esse conhecimento, essa literatura, Platão, Plotino, Hermes Trimegistro, enfim, muitos antigos pensadores e começou a ter copistas, copiando para poder com que essas obras permanecessem. ele inclusive fundou a primeira biblioteca pública de Florença, esses copistas copiavam e colocavam à disposição das pessoas. E Cosme de Médici ficou sonhando com essa academia que Gemistus Pletton falou para ele, uma academia, uma escola em que as pessoas pudessem realmente se aprofundar no estudo da filosofia. E Cosme de Médici sonhou com isso até que conhece Marcílio Fitino ainda criança, criança não, ele era um jovem. Algumas biografias falam que ele tinha por volta de 17, 19, mas enfim, esses detalhes ao longo da história já não importam, o que importa é que ele conheceu o Fitino muito jovem e deu a Fitino, a Marcílio Fitino, todas as condições para que ele se desenvolvesse nesses conhecimentos. E aos 26 anos, em 1459, Marcílio Fitino funda a academia, que era o sonho do seu mestre, Cosme de Médici, que foi inspirado por Gemícios Pletton. E Marcílio Fitino fez um trabalho excepcional na academia platônica, essa é uma foto atual, o prédio ainda existe, Marcílio Fitino começou traduzindo os clássicos, traduziu corpos herméticos, traduziu toda a obra de Platão, traduziu toda a obra de Plotino, e começou a traduzir, porque os copistas copiavam, mas nem todos falavam as línguas em que essas obras eram encontradas, porque algumas obras eles foram buscar no Oriente Médio, outras em outros países da Europa, então Marcílio Fitino foi traduzindo essas obras para que as pessoas pudessem compreender. E depois de um tempo, o filho de Médici, do Cosme de Médici, já pediu para o Marcílio Fitino começar a dar conferências públicas, vamos não só copiar e traduzir, mas vamos começar a falar isso para as pessoas. Então a academia começou a receber muitos sábios, muitos governantes, muitos influentes, muitos aristocratas, enfim, muitas pessoas da Europa inteira que iam para lá para assistir as conferências de Fitino, para trocar ideias, para enriquecer essa cultura. E o que é muito bonito é que tanto Marcílio Fitino quanto Cosme de Médici não viam a academia como essa reunião de 150 pessoas que às vezes se encontravam lá. Nas cartas deles que a gente pode estudar hoje, eles viam a academia platônica a nível de humanidade. Eles falavam que era algo, essa academia ia elevar, elevar a espécie humana por um longo período. Então eles iam que iam acrescentar muita coisa para o ser humano, não para aquelas 150 pessoas que estavam ali, mas para toda a humanidade. e hoje a gente vê que realmente foi isso que aconteceu, eles já tinham visto isso enquanto estavam lá. E essas escolas, essa escola específica, e daí começaram a surgir outras escolas pela Europa, mas uma escola em que promove essa diversidade cultural faz ressurgir uma cultura, renascer uma cultura, movimenta as pessoas para que a cultura volte a existir. E como é bom ter uma escola, porque sozinho o ser humano a gente procura, 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 é muito difícil encontrar respostas sozinho, mas imagina uma escola com pessoas buscando respostas também. Então começaram a florescer gênios nesse momento. E eu vou falar de apenas três aspectos que foram promovidos pela academia, três aspectos que foram resgatados, três valores humanos que eles resgataram, mas isso que eles resgataram também foi um motor, um motor para renascer todo esse legado da humanidade. Então, eu vou ser bem breve, tá, Jordi? Para a gente não passar muito do tempo. Humanismo. O humanismo é essencial para existir um renascimento. o que é o humanismo? Perceber que isso que o renascimento resgatou, perceber quem é o ser humano, porque durante a Idade Média o ser humano era visto de uma forma muito estática, muito determinista. Você nasceu assim, você vai morrer assim, a vida é assim, a vida é dureza, a vida é difícil, você vai ter que ficar aí. Era uma visão muito estática, muito passiva do ser humano. Deus escolheu isso e você vai ter que aceitar isso e não tem solução. E vai ser isso. Com o humanismo, o ser humano se torna realmente um arquiteto do seu destino. Ele passa a escolher o seu papel perante a vida. Ele passa a escolher o seu papel perante o mundo. ele passa a ser ativo na vida. E o humanismo então é algo excepcional para que a gente possa voltar a se sentir arquitetos no nosso próprio destino, senhores da nossa própria vida. Então, um dos elementos, um dos motores que o Renascimento trouxe que move o ser humano é esse humanismo, resgatar as rédeas da nossa vida. Outro aspecto é a dignidade. e a dignidade é respeitar a nossa própria essência. Cada um de nós tem um ser, tem uma essência que nos anima. E é encontrar esse ser, encontrar esse ser e atuar na vida em função desse ser. Por isso que essa frase dignidade está relacionada com a capacidade de conjugar o conjunto do nosso ser em todos os seus aspectos. que temos muitos aspectos em nós. Como eu posso unificar tudo isso, me tornar uma pessoa íntegra, viver de acordo com quem eu sou. É um princípio de moralidade. E algo muito interessante que se a gente pensa nessa dignidade, que é respeitar a nossa essência e atuar de acordo a ela, a gente vai vendo que toda essa dignidade vai passar pela mente. Então, a dignidade se baseia na nossa mente, se baseia na nossa forma de pensar. Por isso, temos que pensar bem. Temos que ter bons pensamentos, porque isso nos torna dignos. e um outro aspecto que o Renascimento traz, que é o que a gente vê muito nas obras de arte, é sobre a beleza. Qualquer obra renascentista que a gente se depara, qualquer obra, independente dos nossos gostos e desgostos pessoais. a gente olha uma obra renascentista e não tem como não ver beleza. E o que é beleza? Para a filosofia, Platão, por exemplo, nos fala de um mundo das ideias, um mundo arquetípico. E essas ideias arquetípicas, essas ideias de unidade, de eternidade, de algo sublime, essas ideias quando tocam a matéria e essa matéria se aproxima dessa ideia, ela se torna bela. Então, quando algo está imbuído de uma ideia, não é só a casca. Quando a gente fala da casca, eu gosto de falar da boniteza da casca. Mas quando algo tem não só a casca, mas uma essência que se aproxima da ideia que é a origem dessa elemento que a gente está vendo. Então, quando algo se aproxima da ideia que dá origem a essa manifestação, ela vai se tornando bela. Então, a beleza é quando a gente é capaz, quando algo é capaz de tocar o atemporal, que é a origem do que é temporal. Então, quando a gente olha aquelas obras de arte do início da apresentação, quando aquelas imagens se tornam atemporais, porque não é um tempo específico que a gente está falando, só as pessoas daquele tempo e daquele lugar vão achar isso belo. Porque ela está falando de algo tão sublime, tão elevado, que todos nós podemos nos impactar com aquela beleza. Um exemplo de beleza, então, é o pôr do sol, o nascer do sol. Quem passa por um pôr do sol e por mais corrido que a gente teve não para e impacta, né? Nos faz ter um respiro de eternidade, de sair daquela correria do nosso dia a dia. Isso é belo. E nos conduz a um outro lugar quando a gente olha um pôr do sol, mesmo que a gente esteja super corrido no nosso dia a dia. Então, essa é a beleza que os renascentistas buscam, que é estar imbuído de uma ideia. Então, a gente está imbuído de uma ideia, a gente sabe disso e atua de acordo a isso, que é a dignidade, e se torna senhor do nosso destino, que é o humanismo. Então, esses são alguns dos motores que levaram as escolas de filosofia a educar o ser humano. E daí poder surgir aquelas obras de arte? E daí poder surgir um sistema político como Cosme de Médici fez em Florença? E daí poder surgir uma ciência, como a gente vê no Leonardo da Vinci, toda a ciência que se desenvolve depois do Renascimento. E trazendo esses aspectos, só mais um pouquinho, Jordi, eu juro que eu estou acabando, sei que o meu tempo está curto, mas agora eu só preciso fechar, tá? Trazendo todas essas ideias que a gente falou do Renascimento, esses elementos que motivam o ser humano a buscar um renascimento de uma cultura, vem aquela pergunta filosófica, né? Sobre uma necessidade de promover um novo renascimento. A gente falou antes que cultura, que a cultura foi o que o renascimento fez renascer, né? É um sistema de ideias para resolver as problemáticas e desafios humanos. A minha pergunta filosófica, que acho que cada um de nós devemos fazer a nós mesmos, será que a nossa cultura atual está resolvendo as problemáticas e os desafios humanos? Eu trouxe algumas imagens aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver bem, então eu vou descrever rapidamente, tem uma imagem de uma guerra, tem uma imagem de um lixão, problemas ambientais, que a gente até vai ter uma palestra daqui a pouco sobre esses problemas ambientais, tem ali a foto de uma problema social em todas as cidades, a gente está se deparando com isso, uma foto de uma pessoa muito triste, que já não encontra sentido para viver, já não encontra alegria de viver, uma foto de um trânsito caótico de cidades com planejamento em que, enfim, mais gera problema do que soluções. Então, a minha pergunta é, será que a nossa cultura está resolvendo as nossas problemáticas e desafios humanos? Ou será que realmente há uma necessidade de promover um novo renascimento? De nascer uma nova cultura? E como podemos, então, promover um renascimento? Às vezes, a gente coloca a responsabilidade disso em algo alheio a nós. Os governos, as ONGs, as pessoas, as empresas que vão ter que resolver. porém, a gente viu que um resgate do renascimento é o humanismo. O ser humano se torna centro novamente. Se o ser humano é o centro, quem vai resolver os problemas humanos? Quem vai resolver os problemas humanos é o ser humano. As empresas vão resolver os problemas da empresa? O governo do governo? Mas tudo isso é feito por seres humanos. humanos. Então, se a gente não tem um ser humano que decide se tornar senhor do seu destino, que soluções podemos encontrar? Então, talvez, como é uma pergunta filosófica, será que esse renascimento não vai ter que acontecer dentro de cada ser humano? E eu trouxe uma frase de Einstein que eu gosto muito dessa frase porque isso aqui também tem muito a ver com o renascimento. Num momento como este de profundas transformações, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. E olha que Einstein conhecia bastante coisa. Só que a imaginação é a capacidade de ver imagens, ver soluções. essa imaginação não é fantasia que corre solta, a imaginação é ver as imagens com clareza. E se a gente vê soluções, se a gente vê o melhor de nós, se a gente vê o melhor do mundo, se a gente vê o melhor do ser humano, a imaginação por si mesma vai levar essa imagem a uma ação. A imaginação nos faz nos mover a nós mesmos. Porque se eu vejo algo com clareza, a gente vai correr atrás disso, não vai? Se a gente vê uma imagem de um mundo melhor, eu não vou me movimentar em direção a isso? Se eu vejo uma imagem que eu posso ser melhor, eu não vou me movimentar em direção a isso? Então, a imaginação é esse poder humano que é capaz de promover um renascimento dentro de nós. E uma imagem que tem que ficar clara para nós é que os problemas humanos vão ser resolvidos por seres humanos. E nós somos seres humanos. Então, cabe talvez a cada um de nós começar a promover esse renascimento. E como nós podemos promover esse renascimento? Eu trouxe alguns elementos, obviamente que o renascimento vão ter vários aspectos, mas a gente pode promover um renascimento através do humanismo, ou seja, nos colocar de uma forma mais ativa perante a vida, menos determinista, menos fatalista. ah, a vida é assim, as coisas são assim, ó céu, ó mar, ó vida. Não, eu sou senhor do meu destino e eu vou transformar o meu entorno porque eu sou capaz, porque eu sou um ser humano dotado de conhecimento, dotado de vontade, dotado de inteligência, dotado de amor para poder fazer o que eu vim fazer. Então, esse humanismo que nos torna novamente arquitetos do nosso destino. Talvez caiba a nós resgatar individualmente essa dignidade, que a dignidade significa expressar o melhor que nós temos, ser o melhor que nós temos, encontrar dentro de nós o melhor que nós temos e aí poder expressar isso para o mundo. Imagina se todas as pessoas buscassem expressar o melhor delas mesmas, né? Imagina se todas as pessoas tivessem uma escola em que pudessem descobrir qual é o melhor delas mesmas e então expressar. E também resgatar essa beleza. Que a beleza, o terremamente, é poder se aproximar do atemporal, poder se aproximar do elevado, do eterno, do natural. A natureza é bela. então talvez cabe a cada um de nós retomar as rédeas da vida, da nossa vida, expressar o melhor de nós mesmos e ter essas aspirações sublimes, transcendentes, que transcendem tudo que é temporal, é efêmero e que vai morrer. E talvez dessa forma, com muitos seres humanos buscando essas ideias, o renascimento seja possível. o renascimento de uma nova cultura, de um novo cultivo de ideias, de uma cultura com uma diversidade, em que eu possa escutar a sua ideia, você possa escutar a minha ideia e juntos chegaremos a uma nova ideia. Porque se eu não me abro para novas ideias, eu vou continuar no meu estaticismo medieval. Eu vou continuar parado numa cultura que não resolve mais os meus problemas. Então, talvez, o papel da escola de filosofia seja criar esse ambiente em que a gente vai buscar no passado todo esse conhecimento, que foi o que fez a Academia Platônica de Florença, buscou no passado todo esse conhecimento, resolveu as problemáticas do presente e se lançou para o futuro, o futuro da humanidade. E gostaria de fechar com uma frase de Marcílio Fitino, que ficava nas paredes da Academia e não vai dar tempo de eu abordar todos os aspectos, mas ele fala assim, todas as coisas vão da luz para a luz. Alegre-se no presente, não busque honrarias, evite excessos, evite negócios, alegre-se no presente. E eu quis botar essa frase inteira aqui, mesmo que eu não vá poder abordar todos os tópicos agora, porque ele repete duas vezes, alegre-se no presente. Então, talvez, Marcílio Fitino nos lembra que um renascimento vai tornar o ser humano mais alegre e pessoas alegres podem promover um renascimento, porque tem a alegria de estar vivo, a alegria de saber quem é, de onde venho, para onde vai e por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis, a alegria de saber quem é, a alegria de saber qual o meu melhor e de expressar o meu melhor independente da situação. E, vamos fechar com Einstein novamente, que o meu convite é de que se a mente se abriu para uma nova ideia, que ela não volte ao seu tamanho original, que se a gente pôde ver nessa bravíssima explicação explanação de que é possível um renascimento, que a gente não se feche mais para essa ideia, porque o renascimento para a humanidade depende de cada um de nós. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pelo esforço de estar aqui, muito obrigada por poder compartilhar essa ideia. e aí e aí e aí Obrigado.